Gente, falando ainda sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, os vereadores de Três Lagoas aprovaram projetos que garantem os direitos das crianças e dos adolescentes. Já o projeto que prevê a Prefeitura de Três Lagoas contratar o empréstimo no valor de 120 milhões de reais não foi aprovado na sessão de ontem. Ele foi retirado de pauta. Acompanhe a reportagem. A sessão desta terça-feira foi marcada por muita polêmica, discussão e até pela suspensão da sessão por alguns minutos. Na pauta, um projeto polêmico que trata de um empréstimo de 120 milhões de reais que o município quer contrair para execução de obras. Mas a polêmica iniciou primeiro pela votação de três projetos de autoria do presidente da Câmara, Cassiano Maia. A oposição questionou que o presidente não poderia votar nos projetos de sua própria autoria e nem acompanhar a votação no plenário. Diante de bate-boca e discussão, a sessão que era presidida pelo vice-presidente da mesa diretora, Sargento Rodrigues, foi suspensa por alguns minutos e depois os projetos de Cassiano Maia voltaram a ser discutidos e aprovados com ele acompanhando no plenário. Após a sessão, Cassiano falou sobre os três projetos de sua autoria que foram aprovados. A gente aprovou três projetos que eu acredito serem fundamentais para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento da nossa cidade. Um projeto onde a gente estudou as principais cidades do Brasil, onde a gente consegue, através de investimento dos particulares, recursos para a manutenção de outras áreas, de outros eventos públicos. Isso é importante a gente ir em busca de mais receitas. Um segundo projeto fundamental, onde a gente precisa realmente proteger as nossas crianças, a sexualização de crianças e jovens tem que ser coibida e que a gente faça realmente uma proibição de qualquer uso do dinheiro público nessas propagandas. E o terceiro e último, como todos sabem, eu venho me empenhando e muito na realização do plano municipal da primeira infância, para que a gente consiga lapidar muito melhor o plano nacional, direcionar para o municipal, para que as nossas crianças tenham um atendimento melhor de suas demandas. E é necessário, num dos eixos de criação do plano municipal, a gente incluir a semana do brincar. Então, eu agradeço todos os vereadores pelo apoio, pela aprovação. Tenho certeza que quem ganha é a população treslagoense. Já o outro projeto de autoria do Executivo, que prevê a contratação de um empréstimo no valor de 120 milhões de reais, após muita polêmica e discussão, foi retirado de pauta por um pedido de vista da oposição. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, assim como os vereadores da situação, defendem o projeto. Pela apresentação do Executivo, há uma necessidade de continuidade das obras, há uma necessidade que você faça de forma rápida a finalização das macro-drenagens em todos os bairros, Vila Aro, Violeta 1, Violeta 2, Jardim Capilé, Chacral Dourado, uma parte do Maristela, e também nas cinco fases do Vila Alegre, onde só está contemplado orçamentariamente duas fases. Então, há necessidade dessa continuidade, para que não se pare as obras. E, para isso, a gente não pode ficar esperando os orçamentos anuais de próximos anos e de próximas legislaturas. Então, essa continuidade se faz necessária. Daí você vai no que o município de Tres Lagoas representa. Ele representa uma capacidade de buscar recursos de financiamento triplo A. Então, isso não é para qualquer município. É só município com a saúde financeira que Tres Lagoas tem, que consegue as taxas melhores em instituições renomadas, como é o Banco do Brasil. Então, esses R$ 120 milhões é um dinheiro de custo baixo, onde vai fomentar ainda mais o desenvolvimento e fazer de forma mais rápida chegar à pavimentação asfáltica após as macro-drenagens em todas essas regiões do nosso município. Qual é o prazo de pagamento e a taxa de juros? O estudado é de 120 meses e uma taxa de próximo a 8,5%, porque é variável de acordo com as outras taxas do CDI. Mas com o orçamento que o município tem, agora, inclusive, aumentou para R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões, todos os anos tem um superávit. Com esse superávit, não daria? Tem necessidade desse empréstimo? Conforme te falei, não há necessidade financeira, mas o tempo. A necessidade financeira, nós vamos, de acordo com todos os orçamentos e com esse orçamento que Três Lagoas tem de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões, conseguir, com tranquilidade, pagar essas parcelas. O importante, quando você vê uma grande empresa em desenvolvimento, ela também, em algum momento de sua vida, se propôs a se fazer uma investidura maior. E, para isso, você pode ir em busca de bancos, como o Banco do Brasil, para poder fomentar. Então, eu vejo com tranquilidade você buscar esse dinheiro e fazer um agendamento de parcelas e poder pagar e as obras não parar. É assim que se faz uma gestão. Uma gestão não precisa ser necessariamente apenas orçamentária por ano. Outro ponto polêmico que se questiona nesse projeto é que esse empréstimo vai ficar para o próximo prefeito pagar. O presidente da Câmara é da opinião de que essas obras não podem parar, independente do término desse mandato. Eu acho isso o maior dos absurdos. Não existe final de mandato. Três Lagoas não pode parar. Não existe Três Lagoas fim. Três Lagoas tem que ter continuidade em qualquer mandato. Veja, você não pode parar as obras porque vai trocar o mandato. Então, eu acho isso de uma sabedoria tão grande da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, onde ele não está se importando de deixar de forma organizada e pronta e rápida essa entrega de pavimentação asfáltica a toda essa região da Vila Alegre, desses bairros da Vila Aro e Adjacês. Isso é muito importante. Isso é uma sabedoria. Isso é uma empatia tão grande que é assim que se tem que fazer. Três Lagoas tem que dar continuidade e cada vez mais aventar mais obras para a nossa cidade. Vereadores alegaram que o projeto não foi amplamente divulgado e que não tinham conhecimento de quais bairros seriam contemplados e nem quais obras. Cassiano discordou. Esse projeto já está na casa há mais de 60 dias, tramitando. Como você viu, é de qualquer momento, qualquer vereador pode pedir vista. Você veja, o vereador hoje que propôs que a população viesse aqui para escutar, ele hoje tirou o projeto para ele ver, entendeu? Então, que ele tire o projeto para visto, para ele examinar, para ele fazer os seus entendimentos e depois expor a população. Foi vexatório o que aconteceu hoje. Isso não deve ser feito. Ele deve estar se sentindo mal, porque realmente, para você mexer com gestão pública, você tem que ter responsabilidade para você poder cuidar de todo esse horário público. O projeto que prevê a Prefeitura de Três Lagos contrair o empréstimo no valor de 120 milhões de reais deve voltar em pauta na sessão da próxima semana, após o vereador de oposição ter pedido vista do projeto. Mas, segundo o presidente da Câmara, esse é um assunto que já foi amplamente discutido e o projeto deve ser aprovado na próxima semana. Eu acredito que já está bastante estudado. Os vereadores já entenderam pelas manifestações que tivemos aqui hoje. Tenho certeza que todos vão terminar e finalizar suas conclusões e provavelmente vai haver aprovação desse projeto.